Olá pessoal do canal Andréia Pedras Preciosas. Primeiramente, você que não é inscrito do canal, já chega lascando o dedo aí nesse sininho, se inscreva no canal, não pule os comerciais, porque com isso você ajuda o canal Andréia Pedras Preciosas e deixa o seu like positivo. E também galera, divulga o canal, vamos ajudar o canal a crescer, vai ter a meta aí de 15 mil, estamos com 13.200 inscritos e vamos ajudar aí o canal Andréia Pedras Preciosas. Mudei a capa do meu trabalho, como vocês podem ver, espero que todos tenham gostado e vamos para mais um vídeo. Deixando bem claro, gente, eu não estou gravando vídeo em garimpo nem nada, primeiramente pela questão dos vídeos e segundo que semana passada eu infartei e fiquei cinco dias na UTI do hospital, fiz duas cirurgias, uma chamada angioplastia e outra cateterismo. E segundo os médicos eu vou ter que passar por outra cirurgia. Mais pra frente, a qual eles não quiseram me informar ainda que tipo de cirurgia. Estou sendo monitorada 24 horas, tá? Estou aqui na minha cama de repouso devido à cirurgia que eu fiz e estou tentando gravar esse vídeo aí pra todos vocês aí do canal, pra vocês entenderem o que está acontecendo com a Andréia Pedras Preciosas. Então, muito obrigada a todos aí que mandaram muitas mensagens de carinho, que tem me ajudado aí num momento tão difícil. Mas se Deus quiser vai passar. Ainda não estou bem, galera. Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou bem ofegante. Batimento cardíaco muito acelerado, às vezes muito baixo. É um momento bem delicado que eu estou aí enfrentando na minha vida. Espero que todos vocês aí compreendam e continuem torcendo por mim e orem por mim, ok? E hoje, pra vocês terem ideia, agora é exatamente 5 e 5 da madrugada. Por eu não estar bem, eu resolvi, pra mim, não ficar aqui pensando em coisas que não devemos e confiar mais em Deus. Eu resolvi, às 5 e 5 da manhã, estar gravando esse vídeo aí pra vocês de todo o canal Andréia Pedras Preciosas. E sempre que puder, galera, dá uma revisada nos vídeos, tem muito vídeo bacana aí. Andrei fazendo live pra ajudar os amigos. Desde já eu quero deixar um abraço especial, um carinho muito especial pela Tamires Lopes, Paula Sá, Glauco, Antoniel, Leia, Blog da Leia, Osmar, Regina, Celina, Marcelo Teobaldo, Marcelo Antônio Cândido, Canal Lote da Bênção, Adão Pereira no Raça das Pedras, quero deixar também Marcelo Martins, meu grande amigo, Alegarinho, Padreano Pedras Preciosas, muitas pessoas aí, a Celina, Salete, pessoas que vivem aí comigo no dia a dia, mandando mensagem de amor, carinho, de força, de dedicação. Então, galera, espero que vocês tenham compreendido aí, tô gravando esse vídeo hoje pra tá explicando pra vocês o que tá acontecendo, mas também vamos falar de pedra, mesmo num momento difícil, é hora da gente tá falando um pouquinho de pedra. Hoje eu vou tá mostrando essas duas pedrinhas aqui pra vocês, tá? Eu nunca fiz vídeo delas pra vocês, mas eu vou tá mostrando pra vocês entenderem. Não repara meu dedo, porque isso aqui é devido ao que me aconteceu, teve que colocar coisas, né, de medicamento, é, tô toda marcada, é, mas é assim mesmo, né, gente? A vida continua. Hoje eu quero falar, opa, dessas duas pedras, muito bonitas. Eu acho que você já tem uma ideia do que seja, não é tão de boa qualidade, mas tem seu valor, tá? Deixa eu pegar essa, vou mostrar pra vocês. Espero que eu tô focando bem aí pra vocês entenderem. Desculpa a tremedeira, gente, porque, como eu disse, eu não ando bem, tô passando um pouco de mal. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, pra eu não ficar pensando coisas aqui que a gente não deve nesse momento delicado, tá pensando aí em coisas que não devemos. Pra quem não sabe, isso aqui é uma opala, tá? Ela é opala nobre. Ela tá um pouco polida, só pra mostrar um pouco, não é, essa aqui, galera, não é uma opala de primeira qualidade. Ela se torna uma opala de segunda qualidade aí. Vamos dizer assim, colocar assim pra vocês entenderem. Existe opalas mais bonitas que essa? Lógico que existe. Porque a opala é um sonho, né? De todo garimpeiro, a opala nobre, aí principalmente as mais top. Meu sonho é ter uma opala dessa, mas até hoje eu encontrei essas duas. Então, eu estou mostrando aí pra vocês do canal, que nunca mostrei, nunca falei nada sobre o pala nobre. E eu tenho muito material guardado, então eu resolvi tá gravando vídeo. Tem muitas pessoas falando, Andréia, estamos saudados dos seus vídeos. E eu resolvi gravar, apesar de não poder tá falando muito, mas como Andréia é meio temosa, né? Resolvi gravar esse vídeo aí pra vocês do canal Andréia Pedraspeciada. Essa pedra é a coisa mais linda do mundo. A opala nobre, ela sendo puríssima, ela é cara, muito cara, o preço dela tem o seu valor. No Brasil não dão tão valor, mas lá fora o valor dela é excepcional. Tá? Olha que coisa mais linda, gente. A origem do nome da opala é... 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 essa aqui, ela tem... ela é mais escura e tem umas cores mais... forte. Muito linda. A opala tem seu encanto, né? Tem sua beleza, seu brilho próprio, várias cores. eu falo que... o sonho, pelo menos pra mim, é achar uma opala aí puríssima. Essas aqui tem um pouco de deformidade, vocês podem ver, não é tão pura. Mas essa aqui ainda dá pra desgastar, é... só tá um pouco polida pra mostrar aí pra vocês um pouco dessa belezura aí pra vocês, que pra mim eu já amo de paixão e acho lindo o que Deus faz, né? Como é a natureza que cria... dá cada... pedras maravilhosas aí pra gente e a gente... todo admirador de pedras preciosas fica encantado é... com pedras, né? É o sonho de todo garimpeiro é achar pedras preciosas e... eu desde criança, né? cresci no garimpo com meu pai, com meu avô, acompanhando eles e até hoje, mesmo sendo mulher, tô aí na guerra e não importa se eu infartei, se eu deixei de infartar, se Deus me dá a graça, vou continuar fazendo aquilo que eu amo. É... então vamos lá, gente. A família da Opala compreende três grupos. As Opala Nobre, Opala Centis, e as Opala de Fogo, que é aquelas amarelas vermelhas. E as Opalas Comum, muito abundante. Sua propriedade física varia consideravelmente. É o que eu disse, tem três tipos de Opala, ok? Cor da Opala, gente, ela vai ter branca, cinzentada, azul, verde, como essa, essa é um verde mais escuro, que tá dando aí o... os brilhos, né, da Opala Nobre, e essa aqui é um verdinho mais claro. Meu celular, tem hora que ele foca, tem hora que ele não foca. Essa aqui é um verdinho mais claro, mais encantadora, deixa eu ver se vai focar. isso. Olha que coisa mais linda, pessoal. É maravilhoso. Canal Lote da Bença, quero mandar um beijo especial. É, você tem me ajudado muito aí, fazendo uma campanha. Todos aí do YouTube estão fazendo uma campanha pela nova cirurgia que eu vou ter que passar. e os médicos não quis me falar, porque no momento não é o momento de eu estar recebendo emoções, é, nem alegre demais, nem triste demais, e devido a isso, o Donizete, canal Lote da Bença, na qual vou deixar o link dele na descrição do vídeo, vou deixar também o link da Tamiris Lopes, da Paula Sá, no link da descrição desse vídeo, é, pra que todos os meus amigos possam visitar o trabalho deles, e são pessoas que vocês podem contar sempre. E o que eles podem fazer pra ajudar, eles ajudam, inclusive eles estão fazendo uma campanha no YouTube, no intuito de me ajudar na cirurgia, que é uma cirurgia bem delicada, e o médico não quis falar ainda, mas devido a isso, eles resolveram por conta própria, estar levantando uma campanha aí, ajudando eu. É, porque essa cirurgia vai ser bem cara, galera. E muitos acham que eu sou rica, muitos acham que eu tenho dinheiro, muitos acham que eu acho pedra preciosa, que eu sou André, eu sou a tal, não, gente, eu sou igual a vocês. Eu preciso de todo mundo, igual todo mundo precisa de todo mundo, ok? Então, eu vou deixar o link do canal Lote da Bença, pra vocês visitar o trabalho dele, da Tamiris Lopes, que estão fazendo a campanha, e da Tamiris, e da Paula Sá. Gente, desculpa, porque eu tô passando mal, aí às vezes eu tô falando um pouco meio embargado aí pra vocês, é pela dificuldade até mesmo, por causa do infarto, e do coração. Não tô dando de vítima, que eu não preciso dar de vítima, eu sempre fui verdadeira nos meus vídeos, na vida real eu sou assim também, e vou continuar sendo, ok? Então, vamos voltar ao vídeo aqui, falando da Opala. Então, ela tem cor branca, cinzentada, azul, verde, alaranjada, negra, em parte, é, Opala, lacente, tá bom? A cor do traço dela é branco, a dureza de mós é de 5, barra, 4 a 6 a 6. É, a densidade relativa da Opala, gente, é de 1,98 a 2,20. Clivagem não há, a fratura dela é coicode, estilhaçada, ela é frágil, ela tem o sistema cristalino, homorfo, sem, é, forma determinada, agregados em formas de uvas. Composição química dela, é Siu, N, H, O, óxido de silício, silício hidratado, ok? Índio de refração dela é de 1,44 a 1,46. Verrefrigência não há, dispensão não há, precoísmo não há, e, a Opala é uma pedra encantadora, gente. Eu fico admirada da Opala ter esse encanto que ela tem. A Opala comum sempre é um pouco de água, sua proporção oscila desde um pouco até 30%. A pedra pode perder sua água com o tempo, ficar com fissuras e diminuir suas apalências. embebedendo em azeite, esperma de baleia ou água em um algodão úmido impede seu envelhecimento e incrementa seu jogo de cores. Então, essa é a forma de você hidratar uma Opala, que é sempre com um pouco de água, com a sua proporção oscila desde um pouco até um 30%. A pedra pode perder a sua água e para você hidratar ela embebecendo em azeite, esperma de baleia em um algodão úmido ou esperma de baleia em um algodão úmido impede seu envelhecimento. Um pequeno aquecimento pode fazer sair a água. A Opala também é sensível a pressão e golpes. assim como os ácidos e... Então, galera, não ponha ácido na Opala, ok? Dentre as Opalas, Nobre, pode distinguir dois grupos as Opalas negras, que é de 4.5 e de 7 até 10, mas escassa. Sua cor fundamental é cinza escuro, azul escuro ou acinzentado negro. A cor negra é muito rara, é o que eu disse, é muito rara achar uma Opala negra. Tem gente que tem sorte, porque tem região aí que tem muitas, a Opala matriz. é um crescimento interpenetrado em bandas ou inclusão em Lamedas e Opalas nobres ou nas rochas matriz. Ou seja, ela pode dar assim ou ela pode dar na rocha, depende da sorte do garimpeiro aí. Eu li um pedacinho aqui do estudo aqui, porque às vezes eu tenho que ler mesmo, ainda mais nesse momento agora, que nem tudo a gente vai lembrando de cabeça, não vou ser hipócrita de falar que eu tô falando de cabeça. E então, espero que vocês tenham gostado aí dessas duas belezuras que eu tô mostrando aí pra vocês, que é o Opala 9. Essa tem um pouco de trinca, tá? Ela só, eu só dei uma polida mesmo, galera, pra tá mostrando aí o jogo de cores da Opala, que é encantador. Maravilhoso, o seu jogo, o seu brilho, parece um arco-íris, né, galera? Olha, coisa mais linda. Então, galerinha, eu espero, sinceridade, eu fiz esse vídeo aqui, igual disse, agora é 5 horas da manhã, eu tô fazendo esse vídeo aqui, no intuito de vocês aí, do canal, não ficar sem conteúdo, né? e também tá entendendo a situação e o momento que eu estou enfrentando agora, que é um momento muito delicado na minha vida e eu creio que Deus é maior em todas as coisas. Eu creio que Deus há de me ajudar, que tudo vai dar certo, em breve eu volto o garimpo aí, inclusive, o detector de metal já chegou, eu tô pensando seriamente, é assim que eu melhorar, e sei que vou melhorar, porque é assim Deus quer, eu vou estar querendo ir pro lado, lá de Mato Grosso, Ponte Lacerda, Mato Grosso do Sul, fazer aí uns garimpos top aí, pra todos vocês aí do canal Andréia Pedras Preciosa. Então, galerinha, espero que todos vocês compartilhem esse vídeo, me ajudem aí a bater a meta de 15 mil inscritos, todos os meus amigos aí, ajudei muitos canais, e peço agora o socorro de vocês também, aí, pra estar ajudando o canal, nesse momento aí, que eu tô parada, divulgo o trabalho, tem muito vídeo top aí, que aí dá pra você estar assistindo de ensinamento de pedra, de garimpo, também faço live, às vezes, brincando aí com a galera, brincando com os amigos, tentando ajudar outros canais a crescer, mas o meu trabalho é outro. Então, galerinha, esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado dessa belezura aí, que é o pala nobre, é igual disse, não é, essa aqui já é uma segunda, vamos pôr assim, tem a classe A, B, C, então, essa aqui seria uma classe B, que ainda tem mais top do que essa, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu só tenho a dizer muito obrigado a todos os meus inscritos, que têm me ajudado, que têm estado aí constantemente fiel comigo desde o início do meu trabalho, aos novos e recentes inscritos, não perca, tem muito vídeo bacana aí no canal, que dá pra vocês aí estar assistindo, não perca não, gente, enquanto estamos aí nesse problema aí da questão que o mundo está passando, vamos aprender a conhecer um pouquinho de pedras, porque através de uma pedra preciosa, galera, pode de repente mudar a vida de vocês, tá? Às vezes você está no rio, às vezes você está num lugar pescando e olha um barranco, de repente você dá, tem uma surpresa aí dentro de uma rocha, ou mesmo no barranco, de encontrar vários tipos de coisas, de pedras, gemas preciosas, que pode estar mudando toda a vida de vocês aí. Galerinha, então é isso aí, deixando bem claro que eu ainda estou mal, vou ter que passar por uma nova cirurgia, já fiz duas, e vou ter que fazer uma nova cirurgia. e se vocês veem que eu não estou gravando o vídeo, é porque eu tive que ir para o hospital fazer vídeo, porque a qualquer momento eu posso estar voltando. Mas resolvi fazer isso com todo amor e carinho, espero que vocês tenham compreendido a situação, espero que vocês tenham gostado, e eu só tenho a dizer muito obrigado a todos vocês que terem me ajudado aí. Lembrando que o link do canal Lote da Bença, da Paula Sá, da Tamiris Lopes, vai estar na descrição desse vídeo. Peço a todos vocês que visitem o trabalho dele, que eles ajudam muitos canais a crescer aí, você que tem canal no YouTube aí, ajuda muito o canal a crescer. Então, galerinha, vamos nessa, orem por mim, enquanto eu não for, eu vou tentar estar fazendo vídeo, estou de repouso total, absoluto, aqui em casa, e passando muitas necessidades, preocupação, problemas aí, é angustiante, né gente, quando a gente está nesse momento tão delicado na vida da gente, é complicado, com apenas 45 anos de idade, ser surpreendida aí, com um infarto, sem mais nem menos, mas Deus é maior e eu creio na cura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, galera, fica com Deus, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, desculpe qualquer coisa, amo vocês, não importa o lugar que eu esteja, se aqui nesse mundo ou em outro mundo, saiba que vocês todos irão comigo, sempre, porque meu amor por vocês são eternos, e o carinho de vocês é excepcional, é extraordinário, e eu só tenho a agradecer Júlio César, Luiz Razo, a todos os meus escritos que me acompanham, Adão Pereira no Raso das Pedras, a Délcio do Rob do Ouro, o Guardião da Relíquia, Anderson e Wanderson do Garimpo Brasil, todos os amigos aí que faz tempo que eu não estou devido ao meu problema, eu estou meio afastada do trabalho de todos vocês, mas se Deus quiser eu vou melhorar e vou pôr tudo em dia. Então, galera, fica com Deus, que Deus abençoe vocês, peço vocês para estar orando por mim, sempre, coloque eu em suas orações, necessito muito das suas orações, porque nesse momento é a hora de união, e ninguém nesse mundo vive sozinho, ninguém nesse mundo é sozinho, e a gente precisa sempre um dos outros. Então, galerinha, espero que vocês curtam esse vídeo, tá, que foi feito agora, de madrugada, não vou mostrar porque tem uma baderna aqui, mas para vocês terem ideia, tá escuro, e espero que vocês todos tenham gostado dessas duas belezuras aí da Opala Nobre. E, se Deus quiser, antes de eu ir para o hospital, vou estar gravando mais vídeo aí para todos vocês aí do canal Andréia Pedras Preciosa. Então, meu, muito obrigado a todos vocês do canal Andréia Pedras Preciosa, deixo aqui meu amor, meu carinho por todos vocês, e tamo junto sempre, tá, galera? Sempre junto, sempre, 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 não importa a situação, é nessa hora que a gente deve e vamos ficar unidos sempre. Beijo no coração de todos vocês, e espero que vocês todos tenham gostado, divulguem o vídeo, vamos ajudar o canal, e outra coisa, galera, que eu já ia esquecendo, eu abri um outro trabalho no YouTube somente para brincar com os inscritos, chamado Andréia e um pouco mais, vou deixar também na descrição do vídeo, os meus inscritos do canal Andréia Pedras Preciosa puderem me ajudar, eu só quero bater uma meta de mil inscritos para poder abrir lives, simplesmente para interagir com meus inscritos, mas nada de monetização, nada de nada, ok? Deixando isso bem claro, porque eu já tenho o canal Andréia Pedras Preciosa, vou continuar com ele, e é só mesmo para interagir, brincar, ter outro tipo de conteúdo lá que dá para fazer um pouco, porque no canal Andréia Pedras Preciosa é um canal mais sério, aonde eu tenho que estar fazendo coisas mais sérias aí para vocês, ok? Vamos saber separar as coisas. Então, conto com a colaboração de vocês para me ajudar a bater essa meta de mil inscritos, vou deixar o link do meu outro trabalho no YouTube na descrição desse vídeo e me ajude lá, ok, galera? Beijo, orem por mim, fiquem com Deus, amo vocês, não esqueço de vocês um momento, e por eu estar nessa situação, é por causa disso que eu estou deixando de gravar vídeo para vocês ligarem, ok? Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês, a sua família, se protejam, galera, beijo, amo demais vocês e muito obrigado por tudo. Fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer, porque o nosso Deus é maior. Beijo, amo vocês, fui, galera! e aí e aí e aí e aí Obrigado.